O mundo está aquecendo. E mais rápido do que em qualquer outro momento registrado na história. No Brasil, neste momento, a situação é agravada por mais de 3 mil focos de queimadas que fazem com que 60% do território esteja coberto por fumaça. Isso levou o governo brasileiro a criar um comitê de combate ao fogo com participação da sociedade civil. Há queimadas de origens criminosas, como casos no Pantanal e na Amazônia, e também decorrentes da seca. A esse último fator se refere o termo mudanças climáticas, uma das principais agendas da presidência do Brasil no G20. O planeta não suportará um aumento da temperatura global superior a 1,5 grau. Por isso, criamos uma forte tarefa para a mobilização contra a mudança do clima. Esse seu foco será a promoção de planos nacionais de transformação ecológica que levem em conta o impacto do aquecimento global sobre os mais vulneráveis. As mudanças climáticas estão relacionadas com o crescente volume de emissões de gases do efeito estufa, a partir da geração de energia por queima de combustíveis fósseis, desmatamento, excesso de consumo, entre outros fatores da ação humana. Seus efeitos são temperaturas mais altas, tempestades mais severas, riscos à saúde e aumento de pobreza. No G20, além de buscar uma mobilização global de ações contra a mudança do clima, a presidência brasileira lançou pela primeira vez a iniciativa de bioeconomia, que é um modelo de produção que valoriza a biodiversidade. Ela não apenas impulsiona o crescimento econômico, mas também atua como uma ferramenta central na transformação ecológica, pavimentando uma transição para uma sociedade mais justa e sustentável.